Curso de Desenho dos Irmãos Piologos! Apenas de maneira rápida e divertida, nosso método de criação de personagens pra você criar o seu! E ainda ganha um desenho original do Rodrigo Piologo! Vamos assistir agora um trailer polêmico da Pequena Sereia, tadinha Dariel! Tá sofrendo uma bomba, um ataque racista, tá pesado! Desde que anunciaram a Pequena Sereia da Dinelândia, foi lá em 2019, live action, com gente! O filme está sofrendo uma overdose de pancadaria, muito maldosa! Por que primeiro esses ataques? Porque trocaram a etnia da Pequena Sereia, que era uma moça brindinha e ruiva para uma garota negra! O problema é a estranheza, a gente sempre discute isso, quando eu vi o Pinóquio ver uma fada careca, negra! Eu achei estranho porque eu estava acostumado com a loirinha branca! E é claro, eu acho ótimo que mudem as etnias! É uma coisa que, na nossa vida toda, 98% dos filmes são todo mundo brancos! É importante essa inclusão! É importante! Até para as crianças entenderem que todo mundo tem um herói de tudo quanto é cor, tem sereia de tudo quanto é cor mesmo, porque não existe uma sereia! Essa é a discussão! Os produtores falaram, por que está sofrendo tanto ataque? O trailer novo que nós não vimos, está com mais de um milhão e meio de dislike contra 400 mil likes! Então, mas é aquela coisa que eu já te falei, a gente estava discutindo até aqui nos bastidores, né? E tem aquele pessoal que acha estranho, como a gente mesmo acha estranho, mas ok, e tem aquela turma racista mesmo! Exato! Eles não viram o trailer, eles nem sabem como é, se vai ser legal ou não, e como vai tanto like! É verdade! Tanto que desde 2019, essa atriz, que é uma cantora, ela já tinha sido escolhida anos atrás, já tinham falado dela, ela estava sofrendo todo tipo de ataque, que eu acho extremamente errado! Eu, particularmente, como pessoa Rodrigo, que não sou racista de preconceituoso, pode ser! Ela pode ser japonesa, coreana, negra, alienígena! Olha só, se for pensar até, eu acho que a sereia deveria ser tipo uma Havaiana, porque quando você está no mar, tem muito sol, então você não vai ficar com a pele tão branquinha! Que eu, particularmente, sempre acho estranho! Ela precisava ser a Ariel do desenho? Eu conhecia a Ariadne! A Ariane! Se você muda o nome, porra, veja, não é Ariel! Ariel, eu acostumei em ser aquela! Não, mas agora, as crianças que estão nascendo nesta geração, vão conhecer uma Ariel mais inclusiva! Então, pra eles vai ser legal! Conta isso, eu acho excelente! Eu sempre falei isso, desde a época que eu vi Senhor dos Anéis, quando eu assisti Senhor dos Anéis, aquela trilogia de Senhor dos Anéis não tem em negro! Porra, que baguinho estranho! Eu não vi ainda Ariel, negra! Não é isso que vai me incomodar! Eu quero ver pra gente tomar uma opinião melhor! Vamos! Viver 100? 100 anos? E... 100? Está com... E... E... Não tem dinheiro desses 100 não! Vai ser 100 anos de ter estudos, eu disse sim! EAAAAAAAAAA! Tartarugas, peixe na dane, o oceano colorido. Ah, é mesmo? É a mesma do desenho mesmo, né? Só pode, né? De marcações, olha lá. Tudo muito colorido e bonito, como o Disney deve ser. Uhum. Ela é ruim, vai! É ruim, vai! Ela é ruim, vai! Bonito! Tá bonito, é. Porra, tá legal, velho! Ah, ela não sou nada! Olha o amiguinho dela, amarelinho lá. Olha no lance! Ela é cantora, atriz! Uhum. Tá falando de... Não, não. Eu já peguei uma batista e canta. Cala a boca! Não sou bosta nenhuma. Não sou bosta nenhuma. Você não é chato pra casa, velho. Não sou bosta nenhuma. Eu achei que era um treino que ia mostrar alguma coisa, só mostrou pra mim aquele treino e tá todo mundo dando seus likes. Não tô entendendo nada. O povo é ruim, Rodrigo. O povo é ruim! Tá faltando o canavial de... Nessa turma. Nessa turma. Nessa turma. Não mostrou nada. E o que mostrou pra mim, eu gostei. Eu gostei. Tá? Porque ela ficou bem semelhante a Ariel. Exatamente. Só mudou a etnia. É! Eu não vou mentir. Eu já sempre falo isso. Acho estranho. E aí não é por causa disso que eu vou ficar criticando uma coisa que eu ainda não assisti. Só porque mudaram a etnia da principal. Esse povo tá muito... O ódio aí no coração. E não pode... Aí se não põe, reclama que não põe. E quando põe, reclama que põe. Ah, vai pro inferno. É verdade. O que eu sempre falo é estranho porque eu tô acostumado... Isso. Do mesmo jeito que não quero ver no Blade Lloyd. Da família. Exato. Eu não quero no Blade Lloyd. Mas é óbvio, tem muito mais personagens brancos. Eu acho estranho, mas eu gostei do que eu vi. E eu fico feliz porque eu penso o seguinte. Imagina como é difícil pra uma criança negra. Não tem nenhum herói ninguém que representa. De 20 heróis da Marvel, tem o Pantera Negra. As princesas mesmo da direita. E tem uma que é a princesa do sapo do desenho lá. Eu acho que é uma ideia legal. Tem que saber a hora de mudar. Eu... Ainda... Na minha cabeça essas coisas... Eu fico com essa imagem na cabeça. Eu preferi que fosse personagens novos. Que fosse uma série nova que nós se chamasse Ariel. Ah, não sei. Eu acho... Eu acho que é a frescura do meu rabo. Meu Deus! Muito! Chato! É frescura do seu rabo mesmo e frescura ainda mais um pouco do ódio. Mas eu quero deixar 100% claro que eu não tenho nenhum racismo no meu coração. É que gera uma estranheza por eu ter visto. Não, mas se você achar estranha sua cabeça tá 44 anos ouvindo Ariel daquele jeito. Ok. Agora o filme vai ser ruim? Não. Não. Me parece um filme muito bonitinho. Pelos poucos segundos que mostrou ela. Aham. Tem que ser uma coisa. Será que você só tá sendo estranho que nem eu que a estranheza é normal? Ou você é um puta de um racista e tá falando de um dislike só porque você é racista? Pensa um pouco no seu coração e viva um mundo novo. O mundo de todos os índios juntos saem correndo pelado na rua. Eu vou sair correndo pelado agora! Não, caramba! Não fique em grande fora! Não, caramba! Não, caramba! Poxa, irmãos! Poxa logo! Pega a cabeça de mim, filho! Trove todas nossas porcarinhas daqui! Poxa, bota e eu morro! Poto com pote mz! É! Hahahaha! Legenda por Sônia Ruberti